Novos ataques russos deixaram casas destruídas e mais de 30 feridos na Ucrânia. A Rússia lançou diversos mísseis contra a cidade e centro ferroviário de Pavlohade, o que causou grandes incêndios e danificou várias casas. Além disso, pelo menos 34 pessoas ficaram feridas. Esses ataques, que ocorrem em todo o país, já duram três dias e sinalizam que Moscou, aparentemente, está voltando com a tática de inverno de ataques de longo alcance antes de uma planejada contra-ofensiva ucraniana. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e também conteúdos exclusivos. Basta clicar no inscreva-se aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.